Sr. Presidente, só duas ou três notas muito rápidas, quer a intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, quer a última intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago, usam uma linguagem que não se adequa à realidade. Nós não colocamos dinheiro no novo banco. Não, não, Sr. Deputado. É preciso sermos rigorosos. O Estado emprestou ao fundo de resolução com o pressuposto desse dinheiro ser devolvido com juros, que foi o que aconteceu durante o período de resgate em que o dinheiro disponibilizado pela Troika para o sistema financeiro, cerca de 5 mil milhões de euros, foi disponibilizado aos bancos e os bancos devolveram esse dinheiro pagando juros por esse dinheiro. Portanto, aos Srs. Deputados, cabe aos senhores, cabe aos senhores agora a responsabilidade de resolver esta questão e de evitar que esse senhor se perca. Nós sabemos que há uma opção ideológica do Bloco de Esquerda e do PCP, há uma obsessão ideológica de nacionalizar o sistema financeiro. Cabe ao PS decidir para que lado quer cair, se quer cair para esse lado ou se quer cair para o lado onde sempre esteve na história. Muito obrigado.